Cadê o telefone dessa garota? Cadê? Tudo começou no zap, uma chamando a outra Tá fazendo o que? Partiu! Bora amiga louca, cheia de maldade Elas vão se perder Uma vai pra sacanagem, a outra vai dar pt Muito louca! Embrasei 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 Cadê meu telefone? Tô louco de linguiça, hein? Tô bêba, tô bêba Tudo começamos a Uma chamando a outra Tá fazendo o que? Partiu! Bora amiga louca Cheia de maldade Elas vão se perder Uma vai pra sacanagem A outra vai dar PT Embrasei 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 E vazei